Eu só vou te dar um toque sobre a Kelly. Os amigos dela estão sempre perto. E tem mais no lugar de onde a gente vem. Olha, eu entendo o que estão tentando fazer. Mas a Kelly pode tomar suas próprias decisões. Jake, eu acabei de decidir se você vai sair com as colegiais agora, eu vou sair com os colegiais também. Começando por este aqui. Você é uma gracinha. Steve Sanders. Oi, Sandy. De onde vocês são? Beverly Hills. Ah, Beverly Hills. Bonitos e ricos. Ela também é de Beverly Hills? É. Eu acho que estou começando a entender. Sandy, é uma atriz. Não acreditem muito nela. Cala a boca, Jake. A minha mãe também é atriz. Samantha Sanders. Nossa, Samantha Sanders do The Hucklehead House? É. Meu Deus. Eu faria qualquer coisa para conhecê-la. Eu vou te dar o meu telefone. De repente, você pode ir até lá no fim de semana. Ô, Kelly. Que tal a gente sair daqui, hein? Aí, pessoal. Valeu por terem vindo. Vamos nessa. Jake, olha, me desculpe. Eu não sabia que isso tudo ia acontecer, tá legal? Kelly, vá para casa com seus amigos. O quê? Por quê? Porque eles não estão certos. Você pertence a eles. Você não pertence a mim. Eu não quero complicar a sua vida. Mas é aquilo que você falou sobre não esconder seus sentimentos de mim. Olha só, eu disse como eu me sinto. Mas não está dando para botar para fora agora. Mas, Jake, espera. E tudo o que nós conversamos? Que isso, Kelly? Eu tenho mais experiência que você. Eu tenho muito mais idade que você. Eu tenho problemas que você nem consegue imaginar. Seus amigos têm razão, Kelly. Talvez não. Dylan estava certo sobre uma coisa. Você tem um grande coração, mas não sabe como abrir. Você pode me achar uma criança, Jake, mas talvez eu pudesse ajudar você.